Acerto de contas ou crime passional? A polícia da Bahia investiga a morte da Dama do Pó. Esse era o apelido de Kelly, uma jovem que sonhava ser famosa, mas entrou para o tráfico e nunca mais saiu. Como tantas jovens, Kelly queria ser famosa, mas escolheu o crime, virou Kelly Ciclone. Durante anos, foi a primeira dama do tráfico em Salvador. Era a namorada de um dos maiores traficantes, morto há três anos. Ela continuou. No ano passado, foi presa em uma festa de aniversário, conhecida como a Festa do Pó, por causa da grande quantidade de drogas apreendidas. Virou a Dama do Pó. Ontem, ela estava em outra festa no Parque de Exposições de Salvador. Usava um colar de prata bem grosso. Era o passe livre para andar entre os bandidos. Essas são as últimas imagens de Kelly, que morreu horas depois. Foi espancada, esfaqueada e levou dois tiros. Ao contrário do que acontece na maioria dos casos, Kelly não teria sido assassinada por causa de um acerto de contas entre traficantes. A polícia acredita em crime passional. Kelly teria terminado com o namorado, o Eliton, também traficante, conhecido como Mão. Inconformado, ele seguiu Kelly depois do show. Teria havido uma discussão que acabou na morte da jovem. O namorado trocou tiros com a polícia horas depois e conseguiu fugir com outro traficante. Ainda entraram na favela aqui, chamada Boca do Lucão, e evadiram-se dentro da favela, possivelmente baleados. Aos 23 anos, Kelly tinha acabado de entrar para uma banda de pagode. Era dançarina, mas só fez um show. E aí E aí Obrigado.